salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado e o título de hoje é loop ler a descrição para abrir o preço promocional deste jogo com 30% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter um jogo em promoção por aqui se ele é antigo ou mais recente aproveita esse seu like compartilha com os amigos que vai ajudar muito no canal valeu mesmo em pessoal nunca pedi nada é de graça escrever aqui no canal dessa força aí valeu loop é um jogo do tipo puzzle quebra-cabeças visão área 2d visto de cima gráficos minimalistas com cores básicas e jogo de uma música só objetivo do jogo é encaixar determinada cor em seu respectivo espaço ou seja losango azul no espaço com losango azul e assim por diante no entanto há trilhos por onde as peças podem passar de um lado para o outro e aí que a dificuldade aumenta fase a fase vou ler as notas para vocês loop é um jogo de quebra-cabeça que o mergulhará no mundo de sistemas de grade e cores vibrantes seu objetivo é mover as pedras para cima para baixo para esquerda e para direita para colocá-las em suas posições corretas mas cuidado cada pedra se move simultaneamente e se não houver uma célula de grade disponível na direção em que precisa ir ela se teleportará para o lado oposto da grade loop oferece uma experiência de quebra-cabeça com seis capítulos e centenas de níveis no modo para um jogador além disso ao modo para dois jogadores para você aproveitar com seus amigos onde podem competir para posicionar as pedras de forma mais rápida e precisa com seus gráficos minimalistas e música suave loop ou envolve em uma atmosfera relaxante se você procura um exercício cerebral tem um novo jogo de quebra-cabeça para experimentar loop é a escolha a escolha perfeita fim da sinopse o jogo não está traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com os custos de 30 por cento 10 por cento a mais com o plus a sete reais e 63 centavos válido até o dia 21 de dezembro de 2003 na pcx história publicado por eric games censura livre é para até dois jogadores local lançado em novembro de 2023 classificado como quebra-cabeças mais informação importante é platinável galera peço humildemente para curtir este vídeo para quem escutou e assistiu até aqui compartilha com os amigos e se inscreva no canal não custa nada e assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês gratidão te usam já para agradecer sua visita no canal até o próximo vídeo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal